Música Estamos de volta com a Lerge Entrevista, entrevistando hoje a advogada especialista em direito do consumidor, Kátia Vita, e na ida para os comerciais, nós deixamos aqui aquela palavrinha que é importante para todos nós, o julgamento, não se deve julgar ninguém, em todas as ocasiões e os casos na vida, aos dois lados. Não é verdade, doutora? Com certeza, Cláudia, nós estamos aí no meio da pandemia e estamos enfrentando sérios problemas, esse problema escolar, a gente de um lado tem o consumidor, do outro lado nós temos as empresas que também estão a pagar as suas dívidas, a pagar os seus funcionários, o aluguel, muitas pessoas ficam falando, poxa, eles não estão prestando serviço, não estão abrindo a porta da escola, estão tendo algum tipo de custos? Sim, tem os custos, tem os impostos, tem o contador para pagar, tem o advogado, tem os professores. Os professores não tiveram os seus salários reduzidos, não é? Eles estão tendo que se reinventar, se redimensionar nesse momento também, não é? É, com certeza, nós temos alguns contratos suspensos, mas assim, mesmo assim, isso tem custos, então às vezes aquele pai e a mãe estão sem pagar a escola e às vezes estão empregados, são funcionários públicos, assim, não tiveram redução nenhuma e não querem pagar porque os filhos não estão entrando dentro da escola, não estão gastando água, a gente escuta muito isso, até mesmo dentro do escritório, ah, eu acho um absurdo eles não reduzirem, mas olha só, está muito complicado, complicado com nada e complicado com outro, nós também estamos com problemas, até mesmo no direito de família, onde que há o julgamento do pai, ah, ele não está aprendendo, você não está dando aula e muitas vezes essa mãe ou esse pai que tem a guarda não conseguindo transferir o conhecimento, ou então não tem o conhecimento suficiente para dar para essa criança, né? Ser um professor, na verdade hoje nós estamos, os pais estão sendo professores também, né? Estão sendo psicólogos, estão sendo pedagógicos, até para manter a atenção dessas crianças, então assim, é uma situação muito difícil que o consumidor está passando, que as famílias estão passando e também as empresas, então julgar não vai resolver nada, então a gente tem que fazer o quê? É mediar, não adianta fazer uma série de vezes se a gente não consegue aplicar, e muitas vezes é declarado inconstitucional, porque no caso a gente está entrando dentro do direito privado, qual é a, quanto que eu tenho que pagar, qual é o meu custo? Não é o consumidor que deve falar isso para a escola, a escola, ela presta um serviço todo no início do ano para falar quais são os custos, justificando aquela mensalidade, só que a vida mudou, a vida mudou no decorrer do ano, e não dá para mandar aquele professor de balé que foi contratado, embora nesse momento, porque não está dando, então vamos fazer as aulas virtuais, então assim, é uma situação muito complicada em que o consumidor, ele vai ter que ter um pouco de paciência também, embora as leis, a lei do consumidor, ela é muito protetiva, ela é muito protetora desse consumidor, mas nesse momento nós temos que ponderar por conta da situação em que o país está a viver. E por falar nessa proteção ao consumidor das leis que a senhora cita aí, no caso dos cancelamentos de voos que houve e adiamentos, eu tenho tido notícia de que as empresas aéreas que cancelaram os voos e as que adiaram, no segundo caso, as que adiaram, elas não estão dando muitas opções ao consumidor. Como é que fica isso também? Porque como a gente estava falando, tem que entender os dois lados, no caso das escolas, ainda a ser mencionado, os pais que têm dois, três, quatro filhos tiveram que comprar quatro computadores, porque as crianças fazem aula simultânea, quer dizer, vendo os dois lados, dos pais, das escolas, tentando fazer esse processo de mediação que a senhora colocou muito bem colocado, como é que fica a questão das companhias aéreas? Porque também é um custo bárbaro você manter aviões e manter toda a manutenção, toda a infraestrutura para que uma empresa se mantenha viva e pulsante, e aí com aquela enormidade de cancelamentos, quer dizer, uma situação inédita, mundial, histórica. A gente nunca ouviu falar e esperamos que seja a primeira e única, não é verdade? Como resolver isso? Então, aquele consumidor que estiver... Porque assim, aqui no meu escritório nós tivemos diversas situações. As pessoas deixaram de viajar, as pessoas... E cada um tem a sua história. O presidente tem uma lei que concede 12 meses para devolver o dinheiro, devolver o dinheiro integral. Nós temos ali ou remarcar... Mas, às vezes, esse consumidor não tem mais interesse de viajar, ou porque ficou doente, ou porque morreu, ou porque... O casamento que ele ia já passou, o batizado que ele ia já ocorreu. Então, você entende, Cláudia, que cada um tem a sua história, então a gente pode entrar na justiça, até mesmo a depender da história. Se você tentar resolver administrativamente, não conseguir, e levar para a justiça, explicar o seu motivo, que, de repente, você vai ter a sua compensação do dano material e também até do dano moral, porque cada situação é uma situação inédita. Às vezes, a pessoa pagou aquela situação para ir para uma lua de mel, não está mais com a pessoa. Outro caso que foi muito comum acontecer, porque o consumidor mudou, né? Agora ele compra tudo pela internet. Antigamente, ele não comprava tanto pela internet, e agora compra pela internet. No dia dos namorados, quantas pessoas compravam seus presentes e não chegou o presente? E o que aconteceu? Muitas vezes, ninguém nem mais está mais com esse namorado, chega depois em agosto, setembro. Vai fazer sentido esse presente? Não faz mais sentido, porque aquela data maravilhosa acabou. Então, o que acontece? O consumidor, ele foi constrangido, porque ele não recebeu, ele não deu o presente para aquela pessoa. Aí, nesse caso também, nós temos duas ponderações. Você comprou em uma empresa muito pequena, essa empresa não conseguiu te entregar, ela conseguiu criar um site de vendas muito chamativo, conseguiu vender, mas não conseguiu entregar. Esse consumidor, ele pode entrar na justiça? Pode entrar na justiça, porque ele sofreu um dano. Além do dano material que ele investiu, muitas vezes, essa empresa vai devolver o valor bem depois, mas ele também teve o constrangimento moral, porque ele não deu o presente. Nós passamos aí pelo dia dos namorados, dia das mães, dia dos namorados e dia dos pais. Muitos consumidores não conseguiram ter os presentes para efetivar. Então, nós estamos buscando alternativas, alternativas, tanto para as empresas que estão se enveredando para vender pela internet, tanto para o consumidor ter a compreensão que muitas vezes não vai chegar. Então, o risco do negócio é da empresa, mas esse consumidor tem que ficar atento. Será que eu vou receber mesmo? Comprar com antecedência. Agora, nós estamos aí para outubro, para o mês do dia das crianças. Vamos comprar agora para tentar ter o presente no mês do dia das crianças, tendo em vista a situação que se encontra no país. Doutora, ainda bem que a senhora falou em compreensão. Sabe por quê? Eu estava pensando aqui justamente se isso não estimularia um super acesso da população toda, de repente, se sentindo injustiçada, abordar a justiça e também entupir a justiça de processo e torná-la mais lenta, porque as pessoas acabam se sentindo que, poxa, fui prejudicada e quer buscar um processo. Mas se cada coisinha... Eu acho que tem que ter uma compreensão mundial hoje em dia, eu não digo do Rio, do Brasil, eu digo do mundo, que houve um problema sem precedência, que todo mundo tem que entrar com o seu quinhão, porque se as pessoas começarem a ter os seus espíritos muito agressivos, não vai chegar a lugar algum. A senhora não acha? Isso. O Cláudia, foi muito importante você tocar nesse assunto, porque o direito da ação é um direito constitucional, está lá no artigo 5º. Todo mundo tem direito de processar quem quiser. Se vai ganhando ou não, é outro assunto. Então, hoje, nessa situação da pandemia, eu tenho que falar, eu tenho que elogiar o Tribunal de Justiça, que os processos estão andando mais, mesmo os funcionários estão, remotamente, os processos estão andando, graças a Deus. Mas, as sentenças que ainda virão, o juiz vai analisar caso a caso. Por quê? Eu acho que ele também vai equilibrar. Ele também vai pensar nessa empresa, na situação em que o aumento das vendas inesperados, porque não era esperado, e essa empresa também precisa pagar os funcionários. Então, a Justiça não quer que essa empresa quebre também. Então, eu acredito que vai ter uma redução do dano moral, no valor do dano moral. Eu acredito que esse juiz vai proteger o dano material. O que é o dano material? O dano material é aquilo que a pessoa pagou. O dano moral é aquilo que a pessoa deixou. É o constrangimento, é aquela dor. Eu acredito que a Justiça vai analisar caso a caso o que aconteceu quando a empresa é uma empresa grande, quando é uma empresa pequena. Então, não é sair, foi muito bem você ter colocado isso, não é sair por qualquer motivo, atrasou três, quatro dias, vamos colocar na Justiça. Não é assim. É atrasou, vamos lá. Por isso que eu estou a falar que o consumidor, ele deve se antecipar. Nós temos aí que comprar um presentinho, se é para comprar nesse mês, vamos comprar até mesmo para garantir que no dia 12 de outubro esteja o presente lá. Não é comprar na semana e esperar que esse presente fique a tempo. Então, o consumidor também tem que mudar, tem que mudar a cabeça também, que nem tudo é para colocar na Justiça. E olha, Cláudia, se não tentar resolver administrativamente, o juiz aqui do Tribunal de Justiça, ele julga improcedente, porque o juiz não quer ações sem que esse consumidor tenha tentado resolver administrativamente a sua situação. É a famosa preguiça jurídica, né? Isso aí. Tem que levar protocolos. Ah, eu liguei, não anotei o protocolo? Tem que anotar. Dá trabalho, mas tem que anotar o protocolo, anotar o nome da atendente, o horário que ligou, porque isso você está demonstrando para a Justiça a sua boa-fé, você está demonstrando para a Justiça que você não é um litigante habitual, porque nós temos também aquele litigante habitual que tu, ah, passou ali, a pessoa olhou de cara feia, vamos lá, vou te colocar na Justiça. Isso não está colando mais para a Justiça, não, tá? Que bom, doutora. Olha, é um caso a ser marcado aqui, a ser elogiado, porque assim a gente estimula a população a ter mais consciência, né? E não ficar atravancando a Justiça com briga de vizinho, com bobagem, não é verdade? Não, e não é só isso. Aquela pessoa que está sendo prejudicada, aquela pessoa que está sendo processada, às vezes, por nada, aquela empresa que está sendo processada, às vezes, por nada, e às vezes até uma litigância de má-fé, ela tem que contratar advogado, ela perde o tempo dela, ela deixa de, a pessoa física, deixa de trabalhar. Então, assim, o importante é o consumidor levar para a Justiça, não só o consumidor, direito de família, direito imobiliário, direito de vizinhança, todo o direito, levar para a Justiça, se de fato mesmo tem um pequeno direito, porque assim, está certo que é subjetivo, né? Mas tentar resolver administrativamente antes de levar para a Justiça é de suma importância. Doutora, a senhora é clara, objetiva, explica de uma maneira incrível, e quem tiver mais dúvidas, porque sabe, né? Aquela velha máxima do que é bom, doura pouco, o nosso tempo já está acabando, tem poucos segundos, como é que faz para tirar dúvidas com a senhora? Porque o programa vai acabar. Ai, que pena. Olha, eu vou deixar o meu telefone, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, é 021-96404-7800. E nas redes sociais eu estou como Kátia Vita. Kátia Vita, com C, A, né? Kátia com C, A e Vita, V, I, T, A. Não tem letra dobrada, não é isso? Isso. Então, tá bom, doutora. Eu quero te agradecer enormemente pelos esclarecimentos, pela forma carinhosa como a senhora nos recebeu aqui virtualmente, e te agradecer muito mesmo pela sua participação aqui no nosso Alerja Entrevista. E deixar aqui o convite aberto para próximas vezes, porque esse assunto é infinito, dá para fazer assim uma série, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você que esteve conosco, que participou desse programa, com a nossa advogada, doutora Kátia Vita, gentilmente aqui aceitou o nosso convite do Alerja Entrevistas e convido você para o próximo programa. Fica com Deus e até lá. Fica com Deus e até lá.